ChuaZero! Sejam muito bem-vindos ao ChuaCast, o seu podcast de basquete, que é de entrevistas, que a gente sempre traz alguém aqui. Eventualmente, a gente faz um programa como o dia de hoje, geralmente quando tá um play-off, ou play-in, play-offs, e agora a gente tem em Season Cup, NBA Cup, em Season Cup foi muito ruim, em Season Tournament, que é NBA Cup. Vulgo Copa NBA. Vulgo Copinha NBA, que a gente apelidou carinhosamente. Então, o que aconteceu? Ontem a gente teve os classificados. Terça-feira. É, a gente tá na quarta-feira hoje, então vocês estão vendo quinta. Então, assim, pode ser que aconteça alguma coisa hoje, não sei. Em relação à Copa não vai acontecer nada. Mas assim, de jogador, a gente vai tá falando, assim, mas sei lá, às vezes um jogador machuca até dia 4 e 5 de dezembro, muita coisa pode acontecer, Guilherme Giovanone. Se apresente. Olá, pessoal, nós não vamos fazer os nossos pagamentos. Eu vou, calma aí. Oi, pessoal. A gente tá com câmera nova aqui, quem tá só escutando a gente, não vendo, tem câmeras novas no estúdio, é muito chique, então a gente tá um pouco perdido, porque, né, assim, como pode fazer? A gente é amadora ainda, Niko. Imagina, Gabriela, não fala isso. Jamais, tô brincando, a gente é muito bom nisso, Guilherme, toca aqui, é nóis. Primeiro, eu já peço encarecidamente, então, pra você seguir as nossas redes sociais, não sei se apareceu aí pra vocês, mas, por gentileza, sigam a gente, a gente é muito legal, a gente faz vários conteúdos da horinha. As redes sociais do canal Chua, sim, tem muita coisa lá, principalmente aqui no YouTube, então, assim, tem muita galera, tá todas as entrevistas, são mais de 40 programas e estão na playlist do canal Chua. Tem muita gente da hora, muita gente bacana, tem gente dentro da quadra, ou seja, os maiores jogadores de basquete do nosso país já vieram aqui, as meninas também já vieram aqui, a gente tem técnico, a gente tem advogado, a gente tem agente, a gente tem... vai, Guilherme. Diretor. Diretor, a gente tem de tudo. Tem gente de outro esporte. Tem gente de outro esporte. Então, assim, você quer saber como que funciona o rolê do esporte? É aqui mesmo. Então, vai lá na playlist e assiste. Faz esse... como é que chama isso que assiste várias vezes? Faz um... Maratona. Maratona da entrevista. Maratonar. Maratonar, maratone com a gente. Então, tá bom. O que mais? as redes sociais, a Laves Esporte, que eu falei da câmera nova. Olha lá, deu um corte aqui que eu preciso voltar aqui. Maravilhosos. Amo vocês, meninos. Vocês arrasam. Sem vocês, o programa não existiria. Obrigado por tudo. Sempre, hoje e sempre. Vai, Guilherme. E temos que falar também da KTO, né? A KTO maravilhosa, nossa parceira aqui. Tá, em algum momento vai aparecer aqui. Peraí, deixa eu ver. Aqui, aqui. Aqui. Não, aqui. Aqui, está aqui, ó. Nossa, dificuldade. Aqui, aê, pronto. Pega o seu celular, aponta a câmera aqui nesse QR Code. Vai lá, faz o seu cadastro e no primeiro depósito, coloca lá o código GIOVA, o cupom promocional GIOVA. Você vai ter um bônus de vinte por cento. É ali que você pode brincar. Eu sei que o esporte já é divertido demais, mas dá pra colocar ali aquela pimentinha. Então, você vai lá, faz uma apostinha e fica torcendo pra determinado jogador, pra determinado time. Hoje a gente vai falar das odds, né? Tem já? Podemos, lógico que tem. Deve ter, né? Então tá bom. Vamos dar uma procuradinha aqui, Gabriela, pegando de surpresa, mas não tem problema, que a gente vai entrar. Sabe? Faz ao vivo, Guilherme. A gente vai entrar aqui no site da Cateó pra ver essas odds, pra quem vai vencer essa Copa NBA. Então, Cateó é nossa parceira, você pode apostar no que você quiser, mas você já sabe o nosso lema. Não acompanhamos esportes menores. Basquete, gente, vai lá no basquete. É isso, Gabriela. Nossa, a gente muito sem noção, né? Enquanto agora você fala, eu vou abrindo aqui o site da Cateó pra você dar uma olhada nas odds. Então, como eu falei muito bem ontem. Muito bem ontem, muito bem. Agora, ontem rolou a última rodada de grupos, tá? Eles separaram em quantos grupos, Guilherme? Seis, sete, oito? Seis grupos. Três em cada... Seis grupos, gente, é muito confuso ainda. Seis grupos passavam o primeiro de cada grupo, eles faziam jogos, cada um jogava uma vez com todo mundo, durante e valia. Dentro do grupo. Dentro do grupo. E valia tanto para a NBA Cup quanto para a temporada regular. Então, os jogos tinham o peso em dobro, tá? Tirando agora o Final Four, a final, que é, tipo, não conta como jogo de campeonato, né, Guilherme? A final, não. A final. Não a Final Four, que vai ser jogada lá em Las Vegas. Então, hoje a gente já tem os primeiros colocados de cada grupo e o segundo melhor colocado de cada conferência, tá? Isso. Então, vamos começar com a conferência leste, porque, não sei, a gente escolheu assim e assim vai ser. É isso, maravilhoso. A gente tem. Espera aí que vão mostrar para nós aqui os... Como é que chama isso? Os grupos. Os grupos. Obrigada. Olha, pode ser? É a produção. Do leste, do leste. Vamos falar quem são os primeiros colocados e o melhor segundo colocado, que eu já vou falar aqui, é o Knicks. Mentira. Tá ali o Grupo A, Gabriel. Então, o que acontece? A gente já discutiu, acho que um pouco sobre isso, é o fato de que essa NBA Cup, primeiro que é no mês de novembro, tá? A gente tá em novembro, a final é no... no sete, nove... Sete e nove. Sete e nove. Sete e a semifinal, a semifinais. Sete e novembro, a NBA começou no final de outubro, então é no começo da NBA. Geralmente, na NBA, quem acompanha muito a NBA sabe que os começos de temporada eram meio xoxos, capengas, eram meio... Ah, vocês estavam... Porque eles não têm tempo de treinamento. Se você escutou aqui, a gente trouxe um monte de gente que já jogou na NBA e é assistente técnico, já trabalha também lá dentro do sistema NBA e sabe a dificuldade que é para você achar tempo de treinamento. São muitos jogos, é muita coisa, tá? Então, assim, a NBA Cup veio para sanar isso, porque, assim, começou no modo turbo. E aí a gente vai ter a chance e o privilégio de ver times que, geralmente, a gente não colocaria lá para abril, num playoff ou até num play-in. Podem ser que eles ganhem a NBA Cup, tipo... A nossa piada, tipo o Lakers. Mentira, o Lakers maravilhoso. Então, vamos, Guilherme. Grupo A, quem estava no Grupo A? É, esse time do Indiana Pacers foi quem saiu o vencedor desse Grupo A. Quatro. Desbancando dois principais favoritos, né? Que é o Filadélfia e o Cleveland. Então, era... Então, fala todos os times. Filadélfia, Cleveland, Atlanta e o Detroit Pistons, coitado. Então... Falei em Filadélfia. Gente, Indiana, Cleveland... Filadélfia, Atlanta e Detroit. Detroit. É que eu já tinha falado nos outros três, daí eu falei... Tudo bem, mas vamos tentar manter uma ordemzinha aqui pra gente não ficar confuso. É... O Indiana venceu os quatro jogos... Quatro a zero, foi o primeiro classificador. Foi o primeiro porque depois de três vitórias ele já estava classificado. Chocada, Detroit. É, o último jogo foi só pra cumprir tabela, pra eles conseguirem mais uma vitória e poder decidir em casa esse jogo das quartas de final. Importante. Os jogos das quartas de final tem mando, né? Semifinal e final serão jogados em Las Vegas. Em Campo Deutro, tá? É. Então, classificado quatro a zero. E aí, quem poderia ter chanches eram os segundos colocados. Como você tá vendo aqui, quem tá assistindo a gente, a gente colocou toda a classificação do leste. Então, ficou entre Cleveland, Knicks e Orlando, né? A gente tá fazendo uma baita temporada. Mas tá bom, passou o Knicks e a gente vai explicar também quais foram os critérios, tá? Vamos para o grupo B. Quem são os classificados do grupo B? O Milwaukee Bucks ganhou os quatro jogos. O New York Knicks, que ficou com esse melhor segundo lugar. Aí você tinha mais o Miami Heat, o Charlotte Hornets e o Washington Wizards. Esse grupo não teve nenhuma surpresa. Foi mais assim, a gente achava, né? Tinha uma possibilidade do Miami, né? Se classificar, porque o Miami jogou o jogo decisivo na terça-feira em casa contra o Milwaukee Bucks. Se ganhasse, a depender da diferença que eles ganhassem, eles poderiam ser o primeiro do grupo ou talvez até o melhor segundo, né? Mas jogasse o Jimmy Butler, o time do Milwaukee jogou mais de 30 pontos pro Yannis e pro Lillard. Passou o Milwaukee Bucks invicto no grupo, o que deu a possibilidade também do New York Knicks terminar em segundo nessa mistura, porque também deram uma sarrafada lá no Charlotte. O Charlotte. Quero o Charlotte, vai. Não, assim, o Lamelo, enfim. Podia estar com o Lamelo também. Também não ia dar? Ia ser uma sarrafada? Não. Tá, beleza. Enfim, então, esses são os dois classificados, porque o New York Knicks teve a melhor campanha entre os todos os segundos. Eu estou repetindo, porque às vezes vocês não entendem mesmo, tá? É difícil, é difícil. É de complet. Tá tudo bem. E vamos para o grupo C, do grande, do glorioso. Você tá de verde hoje, Guilherme. Eu estou de verde. Não é um azul marinho. É um azul escuro meio verde. O glorioso Boston classificou na bacia das almas, porque tava assim, dependia de resultados aí. Eles precisavam ganhar, ganhar bem. De quantos? Tinha uma pontuação ali. Tinha lá uma pontuação, não lembro. Era alguma coisa assim. E precisavam também que o Brooklyn ganhasse do Toronto Raptors. Se o Toronto cometesse o crime, o Orlando Magic passaria. O Orlando que tá fazendo. Se você está acompanhando, o Orlando Magic está com a segunda. Segunda? Já te digo, mas eu acho que a segunda já acampanha. Atualmente hoje, quarta-feira, dia 20. É, só não é a segunda, porque tem um jogo a menos que o Milwaukee. Então o Milwaukee tem uma vitória a mais. Mas são cinco derrotas, tá ali. Que lugar ele tá no Leste? Terceiro. Terceiro é a melhor campanha do Leste, gente, o Orlando Magic. É. Tão fazendo a galera sonhar? Tão fazendo. Tão porque tão defendendo muito bem. E aí, isso nos traz o quê? Agora os confrontos, né? Peraí, peraí, Guilherme. Era Boston, Orlando, Brooklyn, Toronto e Chicago. E Chicago, que não apresentou na... Chicago, Washington e Detroit. Tenho duas palavras pra você, Guilherme. Parabéns. Porque, olha, vocês estão fazendo uma temporada... Olha, sim, ó. Parabéns. Tá? É incrível. Vamos para os confrontos. A gente tem a artezinha aqui, por favor. A place... Que isso! Confrontos às quartas de vinais da Conferência Leste. Milwaukee Bucks enfrentando New York Knicks. E aí, eu vou te falar que, assim, a gente, hoje, lida com o que está acontecendo com a equipe agora, nesse momento. E não com o que a gente... Que nem quando a gente fala sobre playoff agora, de 2024. A gente está colocando times ali porque tem... Como é que fala isso? Tem histórico. Ou está indo super bem, não sei o que, nananá. Esse é um jogo, por exemplo, em que, se a gente não soubesse muito o que está acontecendo atualmente, a gente falaria que o Milwaukee vai ganhar muito bem, facilmente. Fácil. Mas, assim, quem está assistindo hoje vai jogar em... na Meca. Na Meca? Não, vai jogar em Milwaukee. Vai jogar em Milwaukee. Ah, é porque ficou em segundo, Gabriela. Acorda. É. É. E... Já jogaram, já se enfrentaram uma vez nessa temporada. Uma vez. Lá em Milwaukee. O jogo foi no início de novembro. O jogo foi 110 a 105 para a Milwaukee. Nas... É, e se a gente tem o tal de Jalen Bronson aí, que é o armador do Milwaukee, que se meteu 45. O Milwaukee está com uma questão aí, que é meio que assim, eles estão se reajustando, vou colocar essa palavra aí. Isso. Eles perderam o Joe Holiday, eles trocaram o técnico, e aí, trouxeram o Lillard, a galera se empolgou com o time do Milwaukee, mas a galera, eles precisam... Só que não deram tempo. É isso, precisa de tempo. Essa é a nossa desculpa aí, para justificar algumas coisas do Milwaukee, mas assim... Então, tá bom. Eles tiveram que meter 30... Quem foram? Era o Lillard, o Yannis, e quem mais, com 30 pontos? Não, o Lillard e o Yannis, cada um com 30... Não, é. São dois jogos... Desculpa. O Antetokounmpo com 22, o Yannis com 30. Na sequência agora, na sequência atual, são três jogos consecutivos de Lillard e Yannis com pelo menos 30 pontos. Teve um outro jogo, que além desses dois, teve o Brook Lopes, que meteu 39. Lopes, que teve que meter 30 anos para ganhar. Então assim, gente, tá meio... Sério, tá meio... É assim... Sua beleza, estou tirando. Não, para Guilherme! Oi, tô falando sério. Quem que você acha que ganha? Eu acho que aqui ganha o Milwaukee. O que a KTO fala? A KTO... Espera aí um pouquinho, que eu preciso ver aqui se eles... Tem só para quem vai vencer e quem vai ser MVP. Eles não têm aqui os... Ah, não dá para ver no confronto. Os confrontos. Mas no jogo... Vai chegar no dia do jogo, vai ter os confrontos, tá? É, eu acho que ainda o favorito é o Milwaukee, por classificação... O Milwaukee aqui, ó, é o segundo em questão de favorito, lá na KTO, nas odds. Para ganhar? Para ganhar o torneio. Não, gente. Sim, senhora. As pessoas estão doidas. É isso aí. Também que eu acho que, olha, aparentemente... Não sei, tem o Oeste. Pode ser que... Quem sabe... É que o Oeste, o Oeste, não foi aqueles times assim. Foi o Phoenix, tá bom. Mas assim, o Lakers, ok. Mas tipo, não foi o Denver. É, mas eu acho que a chance do Lash ganhar alguma coisa esse ano é assim... Só pela sacanagem. E o outro duelo, Gabriela? Peraí, eu não falei qual que eu acho que eu ganhei. Eu acho que dá Knicks. Eu acho que o Knicks comete o crime. Você dá Knicks? Eu acho que o Knicks comete o crime. É jogo único. É, mas o Knicks tem o Julius Randle. E daí? E daí o Julius Randle vai ficar segurando a bola. Não tá tanto segurando a bola. Eles jogaram bem nos últimos jogos. Tá bom. Jogo único. Imagina se você puder ganhar, sei lá, ganhar do Milwaukee, velho. Eliminar o Milwaukee. Ia ser da hora. Ia ser da hora. Próximo jogo, vai. Próximo jogo é o Boston jogando em Indiana. E também, são times que já se enfrentaram esse ano. Porém, em Boston, só que foi uma sapatada. Cento e cinquenta e cinco. Cento e cinquenta e cinco. A cento e quatro. Pra quem? Pro Boston. Tá. Então, eu tô dizendo. Os titulares do Boston jogando muito bem. Todos eles ali, pelo menos treze pontos. O Dayton com trinta. A galera do banco entrou, entrou bem. Ah, aquela que tá empurrando o caminhão na descida. Foi esse jogo pro Boston. É, quando que foi esse jogo? Cento e cinquenta e cinco. Não, quando, quando? Foi no início, foi dia três de novembro. Três de novembro, então. Já tem um meizinho. É o seguinte, a gente tá com uma questão aqui, a gente vai abrir nosso coração com o Boston. O Boston, ele tem um problema em que, eu não sei o que acontece com o Mazula, ele não confia em todo o roster dele. E ele faz, último e titular, mas, no máximo, mais três pessoas jogarem quase trinta minutos. Então, assim... Mais de trinta minutos. Quase quarenta minutos. Quase quarenta minutos em jogo que não precisa, que já abriu vantagem, que não sei o que. Então, assim, é difícil. Tá difícil, porque tá cansando, a gente tá do começo da temporada, pra você entrar... Pô, você jogou playoff, cara, você sabe que você precisa de todo mundo. No playoff, e aí você não põe, não roda, não faz as pessoas terem ritmo de jogo, é agora a sua chance, porque você vai fazer isso quando? E tem um ponto também, né? O Boston, muito provavelmente, joga sem o Porzins. É... Que tá machucado... Eu ia falar pra variar, mas, coitado... É, não, mas... Mas ele tá sempre machucado. Mas ele tá lá, aparentemente, é leve. Mas acho que deram uma segurada. É, vamos ver, talvez ele jogue. Acho que volta, acho que volta. Vamos ver. Vamos ver. E aí, quem que você acha que leva essa? O Indiana, como tá, gente? Não fala do time de Indiana. O Indiana, gente, o Indiana tá maravilhosamente bem, né? Tá jogando... Aliás, perdeu o último jogo aí. Não contra o Detroit, mas o antes desse. Eu não tô lembrando contra... Contra a Portland, no domingo, né? Um jogo que ninguém esperava que eles perdessem. Mas estão ali em sexto lugar ainda, né? Estão fazendo uma boa temporada. O Tarís Halliburton vai ser um All-Star de novo esse ano. Vai, né? Porque ele lidera em assistência. Só que ele agora tá fazendo mais pontos. Tá fazendo mais de... Não, ele tá fazendo os outros pontuarem também. Muito. Obitobe, então, tá pontuando. Obitobe, que era do Knicks. Tinha pouco espaço. Porque ele ficava atrás de quem? Tá voando. Ficava atrás de quem lá? Do Julius. É, do Julius. Estão em oito... Estão em sexto. Estão em sexto lugar. Estão em sexto, com sete derrotas e nove vitórias. Só que, assim, a dinâmica do Indiana é... É o puro suco da juventude, né? É. Não que o Boston também não seja. O Boston tem muito mais recursos, acho, pra ganhar do time do Indiana. Jogo único em Indiana, Guilherme. Quem é que ganha? Boston Celtic. Eu vou muito pros underdogs. Você tá nos underdogs. Eu tô underdogs. Eu tô torcendo. Os torcedores do Boston, eu acho que eu não torço pro Boston. Não é que eu não torço. É que você é cética. Eu só não simpatizo. Você é cética. Eu só não simpatizo muito. E Indiana? Eu acho que ganha o Indiana. O jogo único, Guilherme, em casa, é só chance. E aí, quem que você acha que sai? Se você acha que é Indiana e Knicks. Você acha que é Indiana e Knicks vai ser essa... Indiana. Indiana vai pra final? Acho que Indiana vai pra final. Nossa, gente. Eu quero muito ter um underdog. Porque senão a gente vai... Aí é a chance que vai ter de novo o Boston e Lakers. Boston e Lakers. Já pensou? Que maravilhoso. Que preguiça. Que preguiça. Ter uma final de Copa, primeira edição, Boston e Lakers. Aí, calma. A gente vai ter essa discussão já, já. Calma. Que a gente deve ter essa discussão hoje. Vamos pra confer... Finalizou? Finalizou a conferência. Vamos pra conferência oeste. Conferência... Olha, só pra te falar, Gabriela. O Indiana Pacers paga 14 pra 1 pra ser campeão. Só isso. Caramba, será que é a minha chance? É agora, Gabriela. É a chance de virar milionária. A hora é agora. A hora é colocar 100 reais. 100 reais. Colocar 100 centavos. 100 centavos. Vamos para a conferência oeste. Que lá teve menos gente underdogs. E teve mais... Tirando... Mentira, porque eu dei... O oeste, gente, tá uma zona. Nossa. Tá, tipo... Eu nem sei o que falar pra fazer. O Minnesota é, atualmente, o líder da conferência oeste. Jogando muito bem e não classificou. Eu vou te falar o seguinte. Os três primeiros da conferência oeste, Minnesota, Denver e Dallas, não passaram pra próxima fase. Não foram. Isso da temporada regular, não da Copa, tá? Então, só pra vocês entenderem. Exato. Então, vamos de grupo A... E o quinto, que é o Oklahoma, também tá fora. Tá fora, é verdade. Então, assim, tá tudo meio bizarro. Grupo A da conferência oeste tinha, pra mim, um dos... Pra mim, um dos mais fortes, não. Mas é porque a gente... Lakers, Phoenix, Utah Jazz, Portland e Memphis. Coitado, né? Coitado do Memphis. Nós vamos falar o quê do Memphis? Lakers, 4 a 0, velho. Foi o segundo colocado, porque jogou um pouquinho depois do Indiana, então foi o segundo colocado. Com três vitórias. Com três vitórias já tá... Não, quatro vitórias. Eles classificaram com quatro vitórias. 4 a 0. Foram os únicos invictos, né? O Indiana e eles. Não, teve o Sacramento também e o Milwaukee. O Milwaukee também? O Milwaukee não perdeu. Eu esqueci completamente dos outros times. Classificado, não só o Lakers, como o Phoenix Suns, que é o segundo melhor colocado. Porque fez saldo contra Memphis. O último jogo, jogo decidido e tal, eles continuaram atacando. Sabia que era importante. Isso é uma coisa que mudou bastante aqui. Do jogo, é. Nos jogos da NBA, principalmente agora. Depois que acaba a Copa, a galera vai continuar. Tá 20 pontos, vai parar de atacar. Vai, vai. Tem uma ética, né? Tem uma ética de... É uma regra não escrita ali. Uhum. Né? Mas aqui valia. E foi importante, porque assim... É... O... Teve time aí que ficou pertinho do... O que que é? O Minnesota? Ou não? Ficou... Ou é o Minnesota? Ou é o Minnesota? É o Minnesota, é. Mas não, não ia dar. É, não ia dar mesmo. Mas era importante. Era importante porque... Intimidou os outros. Mas você nunca sabe, porque dependia de resultados, enfim. Exato. Grupo B, Pelicans, passou em primeiro, velho. Sim. Houston, Dallas, mano, Denver e Clippers. Coitado do Clippers. O Clipão. Mas o Clippers pediu, entendeu? O Clippers pediu pra ser coitado. Isso. E aí passou o Pelicans, que ganhou do... O que eles ganham? Do... De todos os times. Eles só perderam pro Houston. É que o Houston tá... E o Houston teve a oportunidade, jogando fora de casa, contra a Dallas. Dallas já tava eliminado. Mas vale pra temporada regular, né? Então, não tem dessa. Só que o Houston ainda não venceu fora de casa. Esse era o grupo mais forte, eu acho que tinha. Eu acho que era o grupo mais forte. Porque poderia classificar a Houston, que era o último em questão de favorito do grupo. Então, hoje tá em... Tá em oitavo, mas assim... É, eles ganham todas em casa, perdem todas fora. Então, é assim que eles estão jogando. Tá tipo... O Golden State do ano passado. O Golden State do ano passado. É. Então é isso. E aí passou o Pelicans e o no grupo C. Vai. Sacramento Kings, Minnesota, Golden State, Oklahoma e San Antonio Sports. Esse outro grupo aqui... Era forte. Muito forte. Tinha muita expectativa, muito potencial. É. Né? E aí o Sacramento ganhou todo mundo. Falou, passa amanhã, vejo vocês na próxima fase. Aí a chance desses times eram passar em melhor segundo. Mas aí o Golden State tá em crise. O Clá-Roma, o jogo que tinha ganhado... Poderia ter ganhado o Golden State com esse jogo. Foi contra o Sacramento. Não foi o do Sacramento? Foi contra o Sacramento. O Sacramento já classificado ou não? Eu acho que ia classificar o Sacramento do mesmo jeito. Porque o saldo... Porque o jogo foi muito apertado, né? Foi um ponto pra Sacramento contra o Golden State na terça-feira. Vamos imaginar que o Curry mete aquela bola e ganha por dois pontos, né? No saldo, o Sacramento ia sair em primeiro do mesmo jeito. Ah, então... Não ia adiantar muito, né? Mas foi... Mas o Minnesota foi mais surpreso, porque tá em primeiro, então... Exatamente. Perdeu os jogos específicos aí que davam pra classificar. Então a gente tem... Vamos agora para os confrontos diretos, que vão acontecer dia 4 e 5 de dezembro. A gente vai ter... Conferência Oeste. Conferência Oeste, é. Lakers e Phoenix Suns. Então... Vamos lá. É a mesma teoria. Qual que é a teoria? A teoria do... É um jogo único e vai ser jogado em Los Angeles. E qual é a inércia do Los Angeles hoje? Do Lakers, entendeu? Tipo, o que que tá acontecendo com o time do Lakers? O Lakers ninguém sabe, gente. É difícil de entender. Só que jogou duas vezes já. Essa temporada contra o Phoenix. Uma fora e uma em casa e ganhou as duas. Ganhou as duas. O Phoenix vem agora, nesse momento que a gente tá gravando esse... Muito forte. Vem numa sequência de sete vitórias seguidas, sem o Kevin Durant ainda, nos últimos dois jogos. Muito bem. Sem o Bradley Bill também, mas o time vai... Parece que vai se entrosando. Então, você tem aí... E aquela questão. É difícil nesse nível. Em qualquer nível. Sim. Mas se são times equilibrados, e aqui a gente pode considerar times equilibrados Lakers e Phoenix, você ganhar três vezes seguidas de um mesmo time. É. Pode acontecer? Lógico que pode. Ainda mais é um time que tem o LeBron James. Sim. Né? Então, vai jogar em casa. E o LeBron James... E o último jogo do Los Angeles foi bem... Bem... Ruim. Bem ruim. É. A gente gravou, gravando aqui, o último jogo do Lakers foi contra a Filadélfia. Que eles perderam de 44 pontos. Que é a pior derrota da carreira do LeBron James. Ou ele pode usar isso também a seu favor, e querer ganhar essa Copa NB. Ah, sim. Porque a gente não sabe também quantos mais anos... Pode ser que ele joga mais dez anos, porque na minha cabeça isso pode acontecer. Mas ele muito provavelmente vai querer ser campeão da CNB. Lógico que vai. Claro, vai querer colocar mais um título aqui, ó. Vai ganhar anel? Não sei. Vai ganhar anel, vai ganhar relógio, vai ganhar banner. Então, daí a gente entra na discussão, rapidinho, Los Angeles e Boston. Se a final for Los Angeles e Boston, vai valer como critério de desempate? Isso conta... Porque cada um tem 17 títulos. Isso. Mas títulos da NB, tipo, do campeonato. Mas isso é Copa antes. Mas agora que existe, eu acho que tem que valer. Tem que valer, ué. Quem ganhar vai falar que quer valer. Quem perder vai falar que não quer valer. Não vale nada isso aí, mas é normal, clássico. Então tá. Quem você acha que ganha? Eu acho que ganha a Phoenix. Eu também. Não vai dar... Eu vou largar a mão do Lakers. É, então. A chance de queimar a língua é sempre grande, né? Porque a gente vai contra o Lebron e a gente queima a língua, geralmente, contra o Lebron. É verdade. Mas isso é... É uma coisa que você pode ter certeza, é isso. Então, beleza. Próximo jogo! Jogaço! É esse Pelicans. New Orleans. New Orleans. Vai ser... New Orleans. Não, eu acho que vai ser em sacramento esse jogo. Porque pela classificação... É, 4-0, é. É, quem tem a melhor campanha. Mas tudo bem. Isso, então vai ser em sacramento com certeza. New Orleans Pelicans e Sacramento Kings, que é o duelo da juventude. A galera que tá vindo... Tá querendo lugar ao sol aí, gente. A galera tá chegando com lugar ao sol. Sacramento que desde os playoffs da temporada passada, estão fazendo um corre aí louco. Muito louco. Jogando muito bem. Lembrando que o técnico era assistente do Steve Care. Ele já foi técnico lá com o Cleveland, do Lebron James. Aí passou esse período com o Golden State Warriors. Foi campeão em 22 com eles. Sim. Né, e mudou a maneira de dirigir o time. Povo jovem. Galerinha jovem. Darren Fox. Mudou a cultura, mudou a mentalidade lá de sacramento. E a galera, eles têm uma torcida muito boa, né? Assim, do tipo, muito engajada. Muito, a galera. Light and Beaming. Exato. Ajuda muito. E olha só que interessante, né? O sacramento vem de 8 vitórias em 10 jogos. As duas derrotas. Pro Pelicans? Pro Pelicans. Então vai ganhar. New Orleans. Então vão ganhar. E agora vão jogar. Vão ganhar. Agora vale. Vale, vale. É sacramento, vale. Vale muito. É do Pelicans, eu não confio muito no Pelicans. Eu também não tenho. Eu não tenho. Se bem que, nessa quarta-feira, foi anunciado que volta o CJ McCollum, que estava fora. Então ele vai ter aí uma semana para entrar em ritmo. E é um jogador importante para esse time do Pelicans. Mas ainda assim, eu acho que dá sacramento, Gabriela. Então para a gente vai ser Phoenix e Sacramento. Quem ganha? Phoenix e Sacramento. Eu vou no Sacramento. Ah, então eu não vou concordar com você, não vou no Phoenix. Imagina, aí vai ser Sacramento e Indiana, afinal, NBA vai estar cheiteada, mas... Olha só, Sacramento está com mais favorito do que Phoenix. Nesse momento, aqui na CTO. Sacramento para ser campeão estão pagando 6,60. O Phoenix está pagando 7,60. Então já aproveitando aqui, para passar as odds, o grande favorito até agora é o Boston Celtics. 4 para 1, depois tem Milwaukee, 4,40. O Lakers é o terceiro, Sacramento é o quarto, Phoenix é o quinto. O Lakers é o terceiro? O Lakers é o terceiro. Não, gente. Empatado com o Sacramento. Empatado com o Sacramento. Phoenix, New Orleans, Pacers e Nick Safari e Pacers, gente. É, é o underdog do underdog, né? Nossa senhora, o Nickão, o Nickão, gente. O Nick, ele é sempre underdog, porque não chega a lugar nenhum. Então a gente sempre... É a alegria do torcedor adversário, a gente sabe que os jogadores adoram jogar no Madison. E temos também aqui, Gabriela, os favoritos a ser MVP. Os principais jogadores aqui, então, o grande favorito é o Jason Tatum. Que está aí disputando LeBron James depois. É, De'Aaron Fox, Damon Lillard e aí sim LeBron James. E o Yannis, zero? Yannis atrás do LeBron. Porque vale MVP também, né? É, então. Então eles vão ter MVP e vão ter... E agora eu dou uma dica boa aqui. Torneio? Porque assim, esse time do Phoenix está jogando bem. Se esse time do Phoenix ganhar, claro, tem o Kevin Durant. Pode ser um dos favoritos aí a ser MVP. Mas eu apostaria no Devin Booker. Que está pagando... 11 para 1. Então... Olha só que maravilha. Eu também acho que é Devin Booker. Ah, então. Tem muita chance. Outra coisa é... É... Quadra neutra. Sim. Quadra neutra, os americanos jogaram uma vez só na vida deles que foi na bolha. Sim. Nunca mais. Eles não têm a sensação do tipo de jogar um Final Four sem torcida em Los Angeles que não tem time e o público é turista. É, mas... Quem que vai cair? O Boston vai cair lá? O Lakers vai cair lá em Las Vegas? Ah, é mais perto Las Vegas para Los Angeles do que para Boston. Do que Nova York. Spike Lee vai estar lá, certinho. Ah, esse vai, né? Se o time dele chegar, né? Ah, é verdade. Eu tô contando que ele... Porque tem um... Tô contando que ele... Verdade. Tem um degrauzinho antes aí. Degrauzinho. Então é isso. É isso, Guilherme? É isso, Gabriela. Quando que é a final? Sete e nove. É... Semifinais no dia sétimo, a quinta-feira. E a final no dia nove, o sábado. Esses jogos que a gente falou vão acontecer... Os dois, quais vão acontecer dia quarta? Segunda e terça. Quem vai jogar na segunda? Guilherme, eu faço perguntas... Ah, Gabriela, você faz uma... Guilherme, a gente tem que ter informação. De surpresa, pera um momentinho. Eu tô aqui, ó. Eu já tô aqui. Já tá, obrigado. Boston, Indiana, primeiro jogo... Na segunda-feira, dia quatro. Na segunda-feira e logo em seguida, Pelicans e Sacramento. Isso. E depois na terça, dia cinco. Na terça, Knicks e Milwaukee. E depois, pra fechar tudo, com chave de ouro, Suns e Lakers. E aí, meus amigos. Segura. Só eles jogam, né? Só tem esses dois jogos. Ou seja, uma galerinha ganhou aí alguns dias de descanso, né? Não, porque eles jogam na quarta, né? Então, assim, você tem jogos... Tá bom, mas não viaja. Tá bom. Eu tô falando, tem uma... Vamos dar uma descansadinha. Essa galerinha vai jogar no sábado, tem jogo no sábado e vai jogar só na quarta. Olha só. Delícia. Vai dar uns dias de descanso aí. Delícia, delícia. É isso, Guilherme. É isso, Gabriela. Espero que vocês tenham gostado. Esse torneio... A gente já tava meio cético em relação a ele. Ah, eu adorei. Mas foi muito bom, eles tão entregando. Caso vocês não saibam, você deve ter visto foto das quadras e das camisetas novas. Sim. E já é uma parada que eles já tão vendendo. Então, vai ser, acho que um torneio que vai perdurar aí. Eu acho que vai. Porque não interfere na quantidade de jogos, tirando um jogo só. Então, tá bom, um jogo só, mas de final tá tudo certo. Não sei se vai ser sempre em Las Vegas. É, porque agora eles vão fazer essa primeira edição e aí eles vão começar a vender. Então, vai vender name rights, vai vender direitos televisivos. Isso. E por enquanto tá sendo dividido, mas vão vender os direitos televisivos exclusivos da Copa. Talvez essa Copa seja um pouco mais longa. Pra quê? Pra dar algum prêmio esportivo. Pode ser. Seja uma vaga em playoff, seja uma escolha de draft alta. Não sei. Eu tô especulando aqui, porque é o que temos até agora. Mas, eu acredito que já tem sido um sucesso essa Copa e agora eles vão explorar ao máximo isso aí. Eu adorei. Seria muito legal se ela durasse até fevereiro, finalzinho de fevereiro, ali começo de março. Você jura? É, porque imagina que você faz a mesma coisa. A mesma coisa, tá? Os mesmos dividem em grupos. Só que ao invés de jogar uma vez contra cada um, você joga duas vezes. Entendi. Então, você já consegue aí mais um mês de jogos. Porque o Natal é uma data importante. Ah, mas aí você pula essa data. Você consegue espaçar. Então tá bom. Então tá bom. Então, interessante. Vamos ver. Veremos aí cenas dos próximos capítulos. É isso, Gui? É isso, Gabriel. A gente vai fazer mais um programa depois do campeão? Alguma coisa assim ou não? Podemos fazer. Podemos fazer mais um. Ou véspera de semifinal? Não sei. Vamos pensar. Vamos pensar. Então tá bom, é isso. Decide e comenta aqui pra gente se você quer um programa desse, para a gente falando da semifinal e final, porque daí dá tempo. Isso. Aí dá tempo. Já deixa aí seu like. Siga as nossas redes sociais, porque daí a gente vai falar tudo lá. Já falei já uma vez, cola nas playlists, que tem muito conteúdo da hora, bacana. Siga as nossas redes sociais também. Instagram, TikTok, x-exers. É o ex-Twitter. Ex-Twitter. Ex-Twitter, ótimo. Vai virar, vai ser sempre o ex-Twitter, tá? Ele tentou, mas virar, vai ficar ex-Twitter. Eu acho que ele tem essa ideia. Ele coloca a x porque é ex-Twitter, entendeu? Ah, você também. É isso mesmo. Exatamente. E tem gostos de vocês também da Live de Esporte, produtora Fodona, que faz um monte de conteúdo da hora, tem muita coisa legal, vai lá nas redes sociais e também eles têm podcast também, tudo de esporte, tá bom? Produção de esporte é com Live Esporte. É isso aí. E que mais? Vai, Guilherme. E temos que falar da Cateó, agradecer a Cateó mais uma vez, nossa parceira que tá sempre aqui com a gente, QR Code aí na tela, pra você apontar o seu celular e fazer o seu cadastro, colocar lá o código promocional GIOVA no seu primeiro depósito e ganhar um bônus de 20%. É isso aí, Cateó. A gente deu dica boa aqui, hein? Deu. Eu quero dizer só isso, tá bom? De nada. Um monte de gente me manda mensagem depois pra gente agradecer, então. É isso aí. Então tá bom. Gente, um beijo. Até semana que vem com muita mais entrevista e muita gente da hora aqui falando de basquete. Tchau, gente. Beijo, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado.